Conforme eu prometi, segurança de uma empresa privada, o senhor Washington Teixeira Alves. Ele, aquele vídeo no show da banda Unha Pintada, viralizou nas redes sociais, ele de forma muito bem-humorada, cantando, se divertindo, o nome da música é Condenado. O senhor Washington está na linha comigo, direto de Tapera, interior de Alagoas. O Washington, aqui é Fábio Henrique, TV Atalaia, Rede Record de Televisão, programa Balanço Geral. Bom dia, Washington. Bom dia. Você está falando aí de Tapera em Alagoas, é isso, Washington? Não, Tapera não, Olho d'Água das Flores. Olho d'Água das Flores, a cidade onde você está agora. Mas o show aconteceu, esse show da banda Unha Pintada, aconteceu em Tapera, é isso? Dia 21 em Tapera. Em Tapera, Alagoas. O show foi dia quando? Dia 21 foi, Washington? Foi dia 21. Dia 21 agora de dezembro. Agora, Washington, você está em Alagoas agora, mas você já morou, inclusive aqui em Aracaju, você me disse ontem que morou em várias cidades aqui de Sergipe. Quais foram elas? Eu morei em Aracaju mesmo aí, no 17 de março. E você me disse que morou, me parece, também em Simão Dias, né? Simão Dias e Paripiranga. Paripiranga na Bahia, Simão Dias, Buquim, Colônia 13 e morou também aqui no 17 de março na cidade de Aracaju. Você é contratado por alguma empresa de segurança ou você é apenas contratado quando tem determinado show? O famoso bico, né? Como a gente chama. É, só é contratado quando tem show, exemplos. Há uma empresa de segurança aí do interior de Alagoas. É, daquele interior de Alagoas. Certo. Agora, nesse show da banda Unha Pintada, o que é que aconteceu? De repente, aquele vídeo que você cantava a música, enfim, conte pra gente um pouquinho, enquanto a gente acompanha aí na divisão de tela, o vídeo, o momento que você, de forma muito alegre, inclusive, cantava a música Condenado da banda Unha Pintada. É, realmente, eu nem vi quando se filmava, né? Porque eu passei o tempo todinho na postura. Porque antes de Unha Pintada entraram duas bandas antes. Entendeu? E eu sempre na postura, mas quando Unha Pintada entrou, eu por ser fã do Unha Pintada, eu vou me segurar aí. E comecei a cantar, comecei a dançar, só é, hein? Você começou a dançar e que você é fã da banda Unha Pintada, é isso? Sou fanático. Sou fanático. Agora, ô Austin, o que circulou nas redes sociais é que você teria sido demitido. O que a empresa disse que não lhe contrataria mais em função da postura que você adotou ao cantar a música. Isso é verdade? Não, é, tipo assim, eu coloquei lá, tipo assim, eu coloquei, né? Que feliz, mas desentregado. Mas eu não citei nenhum momento que nem a empresa que ia demitido. Porque, até apesar, eu não era fixo. Certo. Eu só era contratado. Se caso a empresa não me contratar, se essa empresa não me contratar mais, vai ter outras que vai chamar. Mas essa empresa já lhe comunicou que não vai lhe contratar mais em função do que aconteceu nisso? Não, não, ela não falou nada, não. Não falou nada? Não falou nada. É tipo assim, ela não falou nada, algumas pessoas que trabalham também com ele que falaram alguma coisa, entendeu? Mas ela não falou nada, a empresa não. Pessoas que são ligadas aos proprietários da empresa que disseram que você não seria mais contratado, mas a empresa, enfim, em si não lhe disse nada. Não, não, não falou nada, não. Não, a empresa não falou nada. É tipo assim, as pessoas que trabalham mesmo comigo, né? Que sempre vai ter uma conversinha, né? Que sempre vai ter uma conversa, né? Certo. Você trabalha apenas para essa empresa ou outras empresas também lhe contratam quando tem algum evento? Outras. Outras também. Outras também. Sobre a sua postura, Washington, você acha que cometeu alguma falha na condição de segurança ou não? Eu acho que, cara, eu acho que eu não cometi não. Porque, tipo assim, eu já vi várias pessoas, entendeu? Várias pessoas na postura trabalhar como segurança, como policiais também, e tem uma falha. E por que não? Ou seja, na sua avaliação, há um exagero das pessoas que disseram que você cometeu um equívoco em relação à postura no show da banda Unha Pintada. Com certeza. Você recebeu alguma ligação, algum contato dos produtores ou do proprietário, o Aldirã, Aldirã Santana, que é o cantor e proprietário da banda Unha Pintada? Não, tipo assim, ele não ligou para mim e nem o produtor. Tipo assim, ele falou comigo pelo Instagram, entendeu? Ele falou com você pelo Instagram. Mas ninguém da banda entrou em contato com você até agora. Até agora não. Esse vídeo que nós estamos acompanhando aí, ele foi postado na página da própria banda Unha Pintada, é isso, Washington? Fui. Ou seja, foi a própria banda que postou esse vídeo que nós estamos acompanhando agora aqui na tela da TV Atalaia. Mas ninguém entrou em contato com você até agora. Não, até agora não. Você teme que a partir de agora possa ficar sem ter oportunidade para trabalhar, Washington? Não, não. Eu não. Eu não, eu sei não. Ou seja, você está absolutamente tranquilo. Nesse momento você mora aí em Alagoas. Moro em Alagoas. Já morou aqui em Sergipe em algumas cidades, mas neste momento você está aí na cidade de Alagoas. A banda Unha Pintada é aqui de Sergipe, é de Simão Dias, minha terra natal, a terra onde você também já morou. Se você pudesse falar agora com o Aldirã Santana, que é o proprietário da banda Unha Pintada, o que é que você diria para ele? Sem palavras. Eu, sem palavras. A única coisa que eu ia falar era o quê? Sou fã dele, né? Falar várias e várias vezes. Fãs aço. Washington, meu querido, olha, muito obrigado pelas suas informações. Nós vamos encerrar a nossa conversa com esse vídeo aí, muito bacana, muito bonito, muito alegre, né? E pedir a Deus que possa abençoar aí a sua vida. Obrigado por aceitar conversar com a gente aqui da TV Atalaia, TV do Sérgio Pantos. Um abraço, boa sorte para você, viu, Washington? Para vocês também, para vocês. Coloque o vídeo agora com áudio. Coloque um áudio, por gentileza. Coloque um áudio. Se eu dar aqui uma, não é conselho não, apenas uma informação. Aldirã, você é um cara bacana, humilde, eu conheço você de Simão Dias. Contrata esse cabra aí, meu irmão, para acompanhar a banda Unha Pintada. Esse rapaz virou símbolo do que é ser fã da banda. Inclusive, ele hoje vai participar de um programa nacional da Rede Record de televisão.